Fala Sobrios, Alex na área, tudo bem com vocês? Sobrios, hoje nós vamos fazer aquele vídeo pra saber se o Playstation 4 tá aguentando a nova geração porque eu sei que esse jogo ele é de Playstation 4, God of War Ragnarok é PS4, PS5, só que eu ainda não testei ele no PS4 eu só testei ele no Playstation 5 e a gente sabe que surpreendeu demais, ficou uma coisa de louco, mas eu te pergunto, será que o PS4 ainda tem um gás? Será que ele rodou legal? Eu vou testar agora, primeira vez que eu vou jogar ele no Playstation 4 e eu quero saber também a sua opinião, portanto, deixa no final aí os comentários, porque eu quero saber a sua opinião sincera beleza? Bora pro vídeo que tá mais pesado e eu vou jogar God of War Galera, antes da gente ir pro vídeo, sabe que eu trago sempre pra vocês aquela dica do tiozão e a dica do tiozão é Ato Games o link tá na descrição do site deles, aqui você encontra jogos de Playstation 4, olha só, R$ 9,90 olha o God of War 2018 pra vocês aqui ó, R$ 9,90 e a liberação é em até duas horas, tá? Em até duas horas você recebe seu jogo ó, o Far Cry 4 galera, R$ 14,90 tem muitos jogos, barra pesadíssima olha só, God of War 3, R$ 19,90 aquele remaster, pra mim é o melhor jogo até hoje já feito de God of War é o God of War 3, tem aí, nós temos retrozão aqui ó, Final Fantasy 7 que é do Playstation 1, remaster tem muitos jogos aqui, tem muitas promoções aqui no site da Ato Games, já sabe parceiro novo do tio Alex, se tá aqui é porque é de confiança, sai de 100% seguro, jogos originais e envia o Expresso Digital em até duas horas não esquece, Ato Games, valeu! Então bora lá sobrinhos, acabei de ó, é a primeira vez que eu tô entrando no God of War de Playstation 4, olha lá habilitar HDR, não tem jeito não consigo chegar lá, ó vocês tão vendo, ó, não vai mano não vai lá pra cima, então não, já vai ser sem HDR já é um ponto que a gente sente saudade, né véi mas bora lá nossa mano, que delícia que delícia, toda vez que eu vou jogar God of War eu fico doido, mano já zerei esse jogo já duas vezes já, em live e cara, eu quero mais, eu quero mais não dá vontade de parar de jogar God of War não primeiro teste, loading a gente sabe que, né, o loading um é HD, o outro é SSD cara, mas até agora não tive problema só a entrada do jogo que demorou um pouquinho eu não deixei pra vocês passando aqui no load porque fica chato, né mas agora já vamos dar o início ao Cleitão doideira bora lá é, você não vai acreditar mas você cabia aqui eu te segurava e dizia esse menino vai ser bom, maravilhoso só quem curte rock e balbo que vai saber do que eu estou falando e é o Cleitão falando pro filho dele você lembra, você lembra que o Atreus nesse jogo ele tá grande tá chato pra caramba mas é isso aí toda, não vocês já conhecem a gameplay nós vamos fazer só os comparativos mesmo e eu vou ressaltando o que que tá legal se perdeu alguma coisa mas até então galera numa boa tá perfeito vocês podem ver a barba dele os pelos da armadura dele olha lá o Atreus chegando lá no fundo é isso que eu falei pra vocês vocês vão reparar bem o fundo porque na hora que eles chegam no plano da nossa visão não dá uma diferença grande dá uma diferença na hora que você viu ali o Atreus se quiser volta um pouquinho o vídeo aí você vê o Atreus chegando lá no fundo dá uma granulaçãozinha no fundo mas na hora que eles chegam no primeiro plano fica tudo certo fica igualzinho tá jogando no Playstation 5 não é igualzinho né não pode falar isso não é verdade a gente fica puxando a sardinha mas não é verdade mas olha só eu noto eu noto agora assim no início na hora que o Kratos levantou sombreamento no rosto dele fica mais escuro tá fica menos nítido o rosto dele né aquele jogo de luz que vai ter aquela diferença né de geração mas porém cara é aquilo que eu sempre falo pra vocês o importante é a gameplay aqui vibrou hein doido eita eu ocupando pro lado errado aqui vibrou não vai aparecer agora não olha lá doido eita eu acostumei com a DualSense cara tem muito tempo que eu não jogo na DualShock 4 mano e eu tô vendo um negócio aqui eu gosto mais de jogar na DualShock 4 eu sei lá não sei se é porque ela é mais leve ela plástico dela sei lá mano eu gosto mais da DualShock 4 do que da DualSense mas bora lá próximo teste agora vocês já viram que eu não sei se vocês notaram volta um pouquinho o vídeo pra você ver o rabo do esqueci agora o nome do lobo ele sumiu e apareceu sério mano você vai voltar você vai notar e na primeira vez que aparece ele balançando ali ó ele deu uma sumida e apareceu de novo volta no vídeo aí que você vai ver vai dar essas diferencinhas e uma coisa que eu quero notar é a diferença na gameplay que é essa que vai definir se tá legal ou não porque graficamente falando é óbvio que tem aquela diferença de geração e é óbvio que no Playstation 5 a gente joga 60 FPS com HDR com Ray Tracing e aqui não a primeira coisa que eu noto de diferença é o cabelo do Atreus ali agora que apareceu na luz dá uma diferença razoável razoável na barba do Kratos eu não achei que deu mas no cabelo do Atreus deu então ó já nota as pegadas dos lobos e o pelo dos lobos já fica bem diferente fica fica diferente menos fica menos natural vamos dizer assim nossa mano ó lá 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 vamos ver você vê também que o brilho dos detalhes aqui da na hora que a gente vê a freia olha o cabelo olha a diferença do cabelo galera e eu apertei R1 esquecido o cabelo da freia é o negócio do cabelo é impressionante PS4 dá uma diferença sim dá uma diferença grande vou deixar pra vocês verem um pouquinho aqui dessa cena triste né ela é triste mas é pra vocês darem uma olhada no sombreamento com fogo né passando no rosto deles porque muda o tom de pele muda o tom da imagem você vê que ela fica mais escura no Playstation 4 do que do Playstation 5 talvez falte alguma coisa pra ficar mais clara essa imagem vocês vão perceber nitidamente agora que está mais perto o pelo do cachorro o pelo do cachorro do lobo né o Fenrir ele fica com com pelo mais quadrado é por assim dizer não fica os pelos soltos né todos os pelos soltos ele fica mais grudado né fica uns tuchos de cada pelo dele a armadura do Kratos ela está impecável só aquele problema não é um problema né só que ele fica mais escuro do que eu vi no Playstation 5 jogando no Playstation 5 e as cicatrizes do rosto do Atreus também ficam menos definidas mas galera isso é só uma percepção que a gente vê da diferença das gerações que é uma coisa normal mas pelo que eu estou vendo de gameplay não vai atrapalhar em nada galera nós vamos passar para o teste de gameplay agora que é jogando no combate então jogando no combate eu acredito que vai dar sim uma diferença porque aqui nós vamos estar a 30 fps óbvio mas eu vou falar agora para vocês se é algo que vai atrapalhar a sua gameplay jogando no Playstation 4 antes da gente ir para a gameplay nós temos essa cena linda aqui sem a neve então eu quis mostrar para vocês aqui ó a textura da água cara a gente não pode esquecer que o Playstation 4 é uma máquina super poderosa ainda mas o que acontece quando a gente joga primeiro no Playstation 5 para depois ter a experiência no Playstation 4 nós vamos notar algumas diferenças visuais grandes né porque em um eu jogo Ray Trace 60 fps 4k e no outro eu jogo em 1080p 30 fps mas isso não faz o jogo ficar pior o negócio é que você tendo a experiência já de cara numa definição mais alta quando você vê que você vai notar e é visível você vê que fica menos nítido o fundo lá atrás lá dentro da floresta você vê que quando a Faye ela se distancia o cabelo fica parece que fica mais parecendo uma folha que se mexe e não fica mais sabe mais assim ele fica mais assim ao invés de ficar assim as fibras musculares do Cleito mania de chamar ele de Cleito as fibras musculares no ombro do Creitos né fica menos marcado menos definida da cicatriz na barriga dele também tá menos marcada aqui não tá dando pra mostrar porque ele tá conversando com ela mas agora dá tá menos marcada vocês tão vendo que aqui as fibras musculares do ombro do Creitos fica menos definida mas galera isso não é cara isso é isso é muito exigente falar que tá ruim tá não tá ruim não Playstation 4 ainda é muito poderoso e agora bora pro combate pra gente se sentir na pele como está galera boa cara é de uma precisão incrível tá a DualShock 4 eu vou falar a verdade pra vocês me traz uma experiência melhor ela é mais solta velho ela é mais é livre a gameplay nela a DualShock 5 cara eu me senti meio travado jogando tá porque ela me parece ser mais a resposta dela mais lenta porque eu acostumei primeiro com a DualShock 3 depois com a DualShock 4 aí a DualSense ela por exemplo quando a gente aperta demais parece que ela não foi feita pra jogar um Hacking Slash quando a gente aperta demais bolinha parece que tem hora que ele falha velho eu notei isso e aqui os botões me parecem ter uma resposta melhor do que na DualSense então eu tenho uma experiência melhor a vibração na DualShock ela é muito mais forte eu sei que é bem diferente a vibração entre a DualSense e a DualShock porque a DualSense ela vibra de acordo com o golpe por exemplo ela vibra eu tô dando um golpe com a bolinha aqui ela começa a vibrar na minha mão direita que na hora que eu tô me movimentando ela vai dando aquelas tremidinhas no lado esquerdo então cara a experiência na DualShock eu achei melhor tá agora a questão vocês viram ali de luminosidade e no combate você vê que naturalmente fica a 30 fps porque é 30 fps bora lá mais um pouquinho de combate pra vocês verem você gostou demais bater assim com o machadão ai eu tomei vocês estão vendo a leveza dos golpes eu gostei não sei por que tá mais legal aqui mais um tiquinho pra vocês verem vocês podem notar também que as pegadas na hora que não aparece na hora que você tá andando e na hora que os caras vão chegando de longe que eles pulam essas coisas assim as vezes some umas partes dos caras não sei se vocês conseguiram enxergar porque as vezes no youtube não processou isso sabe mas enfim eu jogando aqui dá pra notar que algumas partes de longe ficam sumindo sabe mas ai vocês verem pra vocês verem o combate conseguir eliminar todos e agora vai chegar a parte do urso que eu quero mostrar pra vocês pra ver como que vai estar essa parte bora que bora que alado é ele aí galera lembrando eu fujo tá eu fujo de experiências de assistir gameplay de outros produtores de conteúdo com relação pra não perder o efeito surpresa tá ligado aí eu não vi como é que estava pra falar pra vocês e lembrando outra coisa eu trago pra vocês experiência a experiência de usuário então não vai ser nada técnico que eu vou passar aqui pra vocês tá ligado é somente uma experiência de gameplay que eu tenho pra passar pra vocês e cara vocês podem notar que o urso ele fica mais escuro do que no playstation 5 tá e é somente isso eu não notei eu não notei diferença gigantesca na nossa gameplay com relação a pô véi ficou ruim a 30 fps então mano continua sendo incrível a experiência God of War Ragnarok no playstation 4 o playstation 4 sim ainda é uma potência no qual se você tiver passando pra essa geração agora você ainda tem muito gás você ainda tem muito a a se satisfazer com esse com esse incrível console galera pode ficar em paz que no playstation 5 a sua experiência gráfica ela sim ela é melhor você vai ver notar uma diferença de de definição maior o hdr por exemplo aqui nós não temos aqui ó configurações nós vamos entrar aqui ó gráficos e câmera o gráficos ó lá é granulação você pode deixar ela no 10 desfoque você deixar no 10 e o modo gráfico ó lá tá desligado você pode diminuir a redução de clarões e só isso aqui no playstation 5 você tem o modo desempenho você tem o ray tracing pra você ligar e é isso aí as diferenças são essas é isso aí que eu tinha pra hoje galera espero que vocês tenham gostado eu vou aproveitar que eu liguei o meu playstation 4 e vou continuar aqui ver essa experiência cara e sucesso irmão se você tá indo pro playstation 5 vai em paz vai feliz não se esqueça nós temos conteúdo aqui no canal que fala do playstation 4 se vale a pena e cara assiste lá não vou dar spoiler aqui não ah quase que eu me esqueci do que eu ia mostrar pra vocês vou mostrar pra vocês aqui agora deixa eu ver se ele vem até aqui tá aparecendo aí pra vocês não tá aparecendo deixa eu virar a câmera olha aqui ó agora eu vou colocar a mãozinha nele aqui ó opa vixe tá pegando fogo irmão tá pegando fogo vai explodir tô brincando doido ainda não tá pegando fogo não ele tá com uma ele está com uma temperatura normal tá de aquecimento eu sei que o playstation 5 aumenta assim a refrigeração é muito maior então ele não esquenta quase nada até hoje eu não peguei um jogo que esquentasse o playstation 5 nenhum até agora eu não tive já que no playstation 4 a gente sabe que essa máquina ela esquenta bastante tá era isso que eu tinha sobre isso espero que vocês tenham gostado se inscreve no canal se gostou deixa aquele like esmagador um beijo Deus abençoe até a próxima valeu